Olá, você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 6 horas da tarde a gente entra no ar para levar até vocês todas as chances de responder, de esclarecer as dúvidas que alguém possa ter a respeito dos nossos direitos. Nós estamos aqui exatamente para tratar dos nossos direitos. Temos muitas obrigações, mas temos muitos direitos mesmo que nós nem sempre cuidamos deles, nem tratamos deles, nem usamos. Então você tem direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito comercial e direito imobiliário. São os temas que nós tratamos diariamente aqui no programa. Quer dizer, tratamos respondendo as perguntas de vocês. E a gente já coloca na tela aí os endereços que vocês podem usar para perguntar aqui para o programa Consumidor em Pauta. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Podem usar também o nosso Facebook, que é o 985-946-773. Esses são os endereços que vocês têm para mandar as perguntas aqui para o programa. Agora, se você quiser também assistir ao vivo, não está em casa, está no telefone, está com o tablet, está com o notebook. Então você é só clicar ali no facebook.com, a barra tvpublic.rs e clicar lá onde está escrito ao vivo. Aí você assiste o programa de cabo a rabo. Assiste todo o programa Consumidor em Pauta, ao vivo, em qualquer um desses locais. Se você ficar ainda com alguma dúvida, por favor, nós repetimos o programa amanhã de manhã, às 7h15 da manhã. Está bem? 7h15 é bom levantar cedo, né, gente? Está mais com um friozinho desses, assim. Mas se a gente tem televisão no quarto, melhor, liga e fique embaixo das cobertas. Hoje eu vou tratar de direito de família e sucessões. E tenho um prazer enorme de receber aqui mais uma vez essa pessoa já consagrada aqui por todos nós e por todos os telespectadores, que é a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Obrigada pelo carinho. As palavras estão carinhosas, né, repetindo aí. Não, é que quando as palavras são merecidas, a gente pronuncia aqui. Não fique achando que nós estamos dando de bonzinho. Não, é porque nós estamos refletindo aquilo que nós sentimos aqui nos seus espectadores. Doutora Solange está muito bonita hoje, de casaco branco ali também, de um colar. Bom, o que a gente vai fazer, né? É isso aí, né? Tem que se produzir para a TVE. Tá bom. Doutora Solange, eu quero abrir o programa de hoje. Nós já estamos em setembro. Hoje é dia 10 de setembro. E nós estamos em plena pandemia ainda. Estamos convivendo com a pandemia. E eu gostaria de saber da senhora se isso tem alguma influência nas questões que tratam do direito de família e exociações. Antes até de a gente começar a fazer algum comentário, eu gostaria de mandar um abraço para um telespectador nosso, assíduo. Eu prometi para ele que eu mandaria. Que é o Mário Gislaine. Um grande abraço. Ele é nosso telespectador assíduo. Certo? Mas, assim, voltando ao que tu me perguntaste. Agora a gente já está de uma forma diferenciada, né? Eu vou falar do Poder Judiciário. Porque a gente saiu da bandeira vermelha e foi para a laranja. O que significa isso dentro do Poder Judiciário? Significa que agora os advogados, né? Agendando de uma forma gradativa, já estão conseguindo ir até o fórum, tratar dos processos físicos, que, como eu já disse aqui, né? Os processos eletrônicos, eles estão tendo andamento normal, em princípio. As audiências também sendo realizadas pelo meio virtual. Já realizei diversas audiências pelo meio virtual. Então, assim, ó. Acho que agora, nesse mês de setembro, as coisas estão um pouco melhor. Não sei em relação se teremos em frente, assim, algo que já vai terminar. Ainda não. Sabemos que não, né? Temos que buscar a vacina aí. Eu acho que todos nós estamos lutando muito por isso. Mas, assim, de uma forma gradativa, parece que nós estamos já nos modificando em relação à pandemia, o Covid-19. Que bom. Uma bela notícia que a doutora Solange nos traz. Eu também tenho boas notícias para a senhora aqui, doutora Solange. Ah, é? Que bom. Tem, por exemplo, o André Silva, ele mandou dizer simplesmente o seguinte. O programa é nota mil. Essa professora Solange é demais. Que é uma elogio maior que isso? É, não tem. Não tem, realmente. O André Silva que nos mandou isso. Um abraço no coração para o André Silva. Isso aí, muito obrigado. E a todos os nossos telespectadores. Eu acho que a gente busca aqui, no nosso programa, como em todas as outras áreas, é sempre esclarecer para eles o que um pouco do direito. Não conseguimos tudo, mas tentamos, pelo menos. Todos nós, do programa. Que bom. E a doutora Solange faz isso aqui, para os nossos telespectadores. Faz isso nas aulas que ela dá. Faz isso nos trabalhos que ela executa. Então, que coisa boa que nós temos a doutora Solange inteiro do nosso lado. Doutora Solange, vamos lá, então, às primeiras perguntas da noite de hoje. Pois não. A primeira vem do Evaldo, aqui de Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte. Tenho uma filha que tem 26 anos, que me colocou na justiça, pedindo pensão para estudar, e ganhou. E ele quer saber, o Evaldo, se isso está certo ou está errado, doutora Solange. Olha, eu não poderia responder se está certo ou errado, porque os alimentos, nós temos dois requisitos essenciais para os alimentos, que é a necessidade e a possibilidade. De acordo com a doutrina, com a jurisprudência, ou seja, as decisões dos nossos tribunais, principalmente nós também aqui do Estado do Rio Grande do Sul, os filhos, nós sabemos que tem a maioridade civil, aos 18 anos. Mas, se os filhos continuam estudando, os pais têm o dever e a obrigação de pagar até os 24 anos. Ele refere aí que a filha tem 26. Então, significa que algum fato novo, diferenciado dentro daquilo que estamos buscando nos alimentos, para o filho maior e capaz, ele deve ter apresentado a sua defesa. Eu não conheço mais fatos, porque o juiz concedeu os alimentos, porque ele disse que está pagando. Então, é importante conhecer um pouco mais dos fatos também. Se está certo ou correto, eu só conseguiria dizer-se de uma forma contundente se eu conhecesse os fatos. Mas só os 26 anos, em princípio, se o juiz deu essa decisão, se ele achar que está incorreto, ele pode recorrer, ou seja, se ele estiver inconformado com a decisão, ele pode recorrer. Mas só para trazer um exemplo, eu tive uma cliente, há um tempo atrás, não sei se lembra, ela tinha mais de 26 anos e teve que buscar a continuidade da pensão com o pai. E aí, qual seria o fato novo? Ela era estudante da URGS, passou na URGS, necessitava da pensão, só que a URGS, numa época aí, não me lembro bem também, não interessa, ou seja, qual foi a universidade, entrou em greve e tal. Então, ela perdeu todo aquele semestre, os anos... Então, o juiz, aí que digo, né, os fatos, eles são importantes. O juiz concedeu por mais um ano a pensão na continuidade, porque não foi porque ela não quis estudar, ou porque ela não estudou e não passou, foi porque a própria universidade não tinha condições de ministrar as aulas. Então, é importante saber os fatos e o motivo pelo qual o juiz concedeu aí a pensão aos 26 anos. Tá bom, Evaldo. Se você, então, tem mais alguma coisa a acrescentar, tem mais algum detalhe a acrescentar, por favor, escreva para a gente novamente, a doutora Solange está aí, exatamente à disposição de vocês, para esclarecer da melhor maneira possível o problema. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima, que diz o seguinte, acompanho sempre o programa e já aprendi muito e dá os parabéns. Muito obrigado para esse telespectador. Para todos os lados. Exatamente. Porque esse programa é exatamente um programa de utilidade pública, que presta o serviço para atender a todas as pessoas que aprendam ou não. Eu já aprendi bastante com os advogados aqui. Então, eles aprendem também, porque quando a gente responde uma pergunta para uma pessoa, a gente está respondendo, às vezes, a dúvida de muitos outros. Então, esse anônimo diz o seguinte, se possível, eu gostaria que fosse explicado o artigo 1641, inciso 2, da separação obrigatória de bens. Meu pai ficou viúvo em 2002, casou novamente em 2006, certo de que o regime era de separação de bens. Ele faleceu em 2016 e até agora, a ex-esposa dele não saiu do imóvel e ainda levou para morar com ela uma filha de dois netos. E elas têm direitos, somos três filhos e ainda não abrimos o inventário. E daí, doutor Solange? Bom, assim, olha, ele fala no artigo, que eu não sei de cor, mas é relativamente a separação total de bens quando a pessoa tem mais de 70 anos. Até eu acho que a lei, ela protege, protege os idosos, porque quem tem 70 anos, hoje, eu tenho 62, também está qualificado como idoso. Então, a lei protege. O que significa? Separação total de bens. Mas por que ela está continuando morando na casa e lá está ainda? Porque parece que ele faleceu em 2016, nós já estamos de 2020. é o Instituto do Direito Real de Habitação. Até tive na universidade uma aluna que fez uma pesquisa extensa em relação ao trabalho de conclusão, até ela foi muito bem. O que é o direito real de habitação? Ela conviveu, estava com ele, casou, certo? E aí, o que que tem? Não pode deixar desamparada. Tanto que eles podem até realizar a abertura do inventário, fazer todas as divisões em relação ao bem, certo? Se aquela casa, onde ela está, era a moradia do casal, então ela tem o direito, sim, está disposto isso na legislação, direito real de habitação. E o que eu vou dizer é que ela tem direito até morrer. Então ela tem direito a real de habitação. Se ela leva filho ou não, certo? Ela morando ali, dando continuidade, ela, por isso que lá, ela está até hoje. Então tá, né? A doutora Solange falou, está falado. Está na lei, está na lei, na jurisprudência, o direito real de habitação protege, protege sim. Eu, quando eu for idoso e eu resolver casar, não, não, não vou casar mais, em primeiro lugar, porque a Ana nem vai deixar também, né? Em segundo lugar, porque eu não tenho mais vontade de casar. a próxima pergunta é do Adriano. É uma pergunta longa e eu vou ler para a doutora Solange ter bem todos os dados aqui. Nós posso construir uma casa num terreno de 40 metros por 8 de frente. Em 2014, com autorização de meu pai, comecei a construir uma casa na parte da frente. No início de 2015, meu pai faleceu. Eu, meu irmão, minha irmã e uma sobrinha que foi registrada por meus pais fizemos um acordo de cavalheiros. Meu irmão e minha sobrinha ficaram com o terreno do meu pai em outro local, enquanto minha irmã e eu ficamos no terreno em que estava construindo. Fiquei sem condições financeiras e parei a construção. Minha irmã já morava na casa que era de meus pais. Em 2018, minha irmã já morava na... Entrou com uma ação, minha irmã entrou com uma ação na justiça alegando que eu estava invadindo o terreno e que estava se sentindo incomodada com a minha presença. Não moro lá desde 2004, ano que casei. ela alega que faz mais de 20 anos que saí de lá. Tentei fazer um acordo, mas ela não aceitou. O que ele deve fazer, doutora Solange? É, realmente, a pergunta está bem extensa. Eu precisaria até, de uma forma objetiva, buscar. Mas, assim, uma coisa que ele referiu no questionamento dele foi o acordo de cavalheiros. Tem que verificar que acordo de cavalheiros foi esse. Se o pai deixou esse bem imóvel, então, o que tem que ser feito? Tem que ser dividido. E não entre acordos de cavalheiros, porque isso pode vir a juízo e se discutir. O que tem que tomar cuidado, até acho que eu já referi em uma das outras vezes que a gente conversou sobre isso, é de alguém, um herdeiro, ficar em cima de um imóvel e os outros nunca mais voltarem e deixarem a responsabilidade para esse. então ela entrou com uma ação dizendo que estava incomodada porque lá ele estava. Eu não entendi se ele está dentro do imóvel, dentro do terreno morando, porque ele disse que saiu em 2000, eu não me lembro de 2004, e o pai faleceu em 2014 e autorizou que ele morasse. Então, assim, uma sugestão bem lógica e objetiva. Procura um advogado, se ela já entrou com ação na justiça, o senhor tem direito de defesa, eu acho que isso é muito importante, e ela sendo, se ela é herdeira, os outros dois também são herdeiros, ela não tem essa exclusividade para vir postular em juízo de todo, de todo o imóvel e dizer que ele não pode utilizar. Então, é o que eu posso responder agora de uma forma imediata em relação às colocações feitas, porque são muitos detalhes, porque são importantes. Então, o que seria importante? Morreu, faz o inventário, fez o inventário, delimita de quem é quem. ele disse que fez um acordo de cavalheiros, para mim, acordo de cavalheiros significa que não está no papel, entre eles ali, vamos acordar sim, vamos fazer. Então, seria o caso de ele procurar alguém, um advogado, defensor público, um assessor jurídico, que as universidades dão aí, e se esclarecer bem e mostrar toda essa documentação e ver o que realmente está acontecendo. Não pode simplesmente ter o erro dele e dizer que eu estou incomodado porque está em cima das minhas terras. essa é a colocação que eu faço para o nosso telespectador. Tá bom, então. Doutor Solange, eu vou fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida. A gente vai e volta logo, logo. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Eu estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro que, segundo o André Silva, essa professora Solange é demais. Então, é a opinião do André Silva, né? Eu o respeito com todo o prazer e com todo o carinho. Doutora Solange, a dona Luciana mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, durante cinco anos tive um relacionamento com um homem casado. Acabei engravidando dele. assim que soube da gestação, ele começou a passar todos os bens para o nome da esposa e de duas filhas do casamento. Tive que pedir reconhecimento de paternidade na justiça, quando ficou fixada uma pensão que ele paga corretamente. Ele viu a filha, deixa eu trocar de página aqui, ele viu a filha duas vezes, uma na audiência e outra quando ela tinha três anos. Depois, nunca mais me procurou. Pergunto se a atitude dele, beneficiando suas duas filhas que são maiores de idade, é informadas, deixando minha filha de sete anos fora, é correta. Isso não seria uma partilha antecipada? Existe algo que eu possa fazer? Existe, doutora Solange? Olha, o que ele está fazendo, ela pode se prevenir para o futuro, porque alguma coisa ser feita só quando ele vier a falecer. Em relação a quê? Olha, se prevenir para o futuro. Porque quando a gente compra o imóvel e transfere para alguém, que é o caso aí que ele transferiu, parece que para as filhas que já estão até formadas e para a esposa, certo? Se transfere para a esposa, não sei se está transferindo, mas para as filhas pode. Aí sim, adiantamento de legítimo. Então, isso quando ele vier a falecer, aí ela se previne agora, vai lá e tira uma certidão da matrícula do imóvel, dizendo que era dele e ele passou para a filha. Ele pode fazer isso? Até pode, porque fez. Mas quando requerer lá a abertura do inventário, ela vai ter que demonstrar e provar que ele fez isso anos atrás, eu não sei quando a gente nunca se sabe, quando a morte vem bater a nossa porta, a gente diz até isso brincando, mas quando ele morrer ela tem como provar isso, que ele fez uma antecipação de legítima. Ele até pode antecipar, mas não pode antecipar e prejudicar os outros filhos, que tem aquela parte disponível, em relação ao ascendente e descendente, ele pode expor 50%. Aí ela consegue, pelo menos, que a filha de 7 anos não seja tão prejudicada. Pois é. Tem muito homem sem vergonha nesse mundo aí. Eu, por exemplo, deixa pra lá. A pergunta é do Alfredo aqui de Porto Alegre. Nossa filha faleceu num acidente de carro e deixou dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 7. Acontece que nosso genro, que nunca gostou de nós, não permite que a gente veja as crianças. Minha mulher tem crises de choro sempre que telefone a empregada dele diz que tem ordens para não deixar que os avós maternos entrem em sua casa. Aí eles perguntam, o Alfredo pergunta, podemos fazer alguma coisa? Ai, pode sim. Entrar imediatamente com uma ação de regulamentação de visitas aos avós. Olha, só pra vocês terem uma ideia, assim, pra vocês, né, a gente fala na força da expressão, rápido, assim, os avós têm direito, antes pela doutrina, pela jurisprudência. E por incrível que possa parecer com o nosso Código Civil, lá no momento da regulamentação das visitas, não era estendido aos avós, seja materno, paterno. E aí, em 2011, felizmente, veio, alterou o nosso Código Civil de 2002 e determinou, assim, que os avós têm direito de visitas. Pode sim, constitua um advogado, não precisa ficar ligando, pedindo, é um direito de vocês. Vocês podem, sim, visitar o neto, a neta, né, eles referiram aí. Busquem e postulem o direito à regulamentação de visitas e digam, né, que o GEM está obstruindo as visitas, não está concordando e o juiz vai deferir, sim, de forma liminar de uma tutela, através de uma tutela de urgência. Agora, eu fico impressionado com uma coisa, doutora Zolange, uma menina de nove anos, um menino de sete anos, eles já têm, assim, um discernimento bem apropriado para entender que os avós não estão visitando. Então, poxa vida, por que fazer essas crianças não conviverem com os avós, né? Eu, para mim, nesse direito de família e sucessões, eu tenho para mim que a única coisa que não pode sofrer no momento de uma separação são os filhos. Os filhos nunca podem sofrer. Não sei se a senhora concorda comigo, doutora Zolange. Sim, eu concordo, até assim, até nós vamos mudar o nosso, o nosso, é direito das famílias, né? O direito, ele se evoluiu tanto, Machado, mas tanto, que agora é direito das famílias. Então, por que que os avós não podem fazer parte da família? Eu não sei os fatos que aconteceu entre eles, mas as crianças não têm culpa. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege a criança. Então, os avós façam parte da família. Então, eles também têm que conviver com os avós. E olha um outro exemplo, vamos supor que ele não conseguisse sustentar sozinho os filhos. A mãe faleceu, ele poderia, né, vir postular, não sei se ia levar, né, pensão de alimentos para os filhos. Por exemplo, os avós, eles têm obrigação com os netos, né, e aí, e vice-versa, os avós também têm direito dos netos. Então, em relação ao poder familiar, eles podem sim conviver com os avós. Claro que aí vão ter que entrar na justiça, vai ter todo um assério, mas eles vão passar sim a conviver e vão crescer e não vão esquecer os avós, né, isso é importante. Eu só não visito mais a minha neta hoje em dia, porque o cara tem esse negócio da pandemia, né, não quero estar chegando muito perto, mas eu sempre que posso ou eu telefono ou eu vou vê-la. Ah, isso é bom. Tem uma pessoa anônima, é bom, né, doutora Solange? É excelente. Tem uma pessoa anônima que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, vivo com o meu companheiro faz 12 anos, ele é trabalhador autônomo e para ter uma renda maior, ou seja, levantar um dinheiro para ter seu próprio negócio, quer colocar a casa que foi comprada por nós dois como garantia de um empréstimo. Tenho medo que ele possa falir e a gente acaba, acabe perdendo a casa, que é o nosso único bem. E essa pessoa anônima quer saber se ela tem o que fazer e se ela pode. Olha, aí que nem eu digo sempre, né, o patrimônio é importante, claro que é. As pessoas também têm que ter muita coragem na hora de fazer isso aí. O que que eu diria? Para fazer, ela vai ter que concordar se eles compraram, né, na hora de dar a garantia lá, os dois vão ter que assinar. Isso é mais em relação à gestão. Então, tomem cuidado, se o empréstimo que estão tirando daria dentro das finanças de vocês, isso é muito importante, porque se vocês estão dando em garantia o imóvel com o qual vocês estão morando, certo? Se não conseguirem pagar, se for uma instituição financeira, ele vai e vai executar. Então, o que que se diz? Sentem os dois, pensem bem, se eu preciso tirar um empréstimo, não deve ser pouca coisa, né, dentro do que possa dar garantia à casa, não é pouca coisa, não é 20, 30 mil, deve ser bem mais, né, em relação, e também, assim, ó, se aconselhe com um advogado, é importante, para ver quais são as normas do contrato, porque, na maioria das vezes, não se entende tudo que lá está escrito, né, ou, então, a gente está naquela ansiedade de querer fazer um negócio, de crescer, acho que tem que ter coragem para crescer também, acho isso importante, mas, seria bom os dois estarem de acordo, para que depois, futuramente, não venha de encontro com o direito de família, de repente, trazer brigas entre eles, né, então, acho que seria bem importante consultar em um advogado e ver que de que forma seria essa garantia, e também, né, na administração e gestão, aí, ver se o valor que tem que pagar do empréstimo, que tem que pagar, ele daria de imediato, né, daria, o empréstimo e mais o negócio que está fazendo, se conseguiriam ter esse respaldo para pagar, né, temeroso é, mas, às vezes, a gente tem que ter coragem também. Doutor Solandes, muito obrigado pela sua presença aqui, o nosso tempo está extremamente esgotado, eu agradeço mais uma vez, e, convido a todos vocês para que amanhã, sexta-feira, estejam conosco às 18 horas, para mais um consumidor em pauta, nós vamos atar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto